E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer pra vocês um app muito legal chamado o Face. Através dele você consegue transformar suas fotos em cartoons, em desenhos ou em ilustrações. Então tem várias opções aqui, a opção pra você transformar sua foto em desenho, essa segunda opção aqui, que tem a máquina de foto mais o carinha ali, então você clica nessa opção, importa uma foto ou tira uma foto na hora. Então eu importei essa foto aqui, vou clicar em OK e aqui eu vou escolher aonde estão as coisas aqui na foto. Então por exemplo, onde está o nariz, onde está a boca, então essa parte aqui seria a boca, então vou arrumar aqui, vou colocar aqui em cima da boca, vou deixar um pouco maior. Aqui o nariz, você arruma aqui no nariz, aqui os olhos e aqui a sobrancelha. Então eu coloco aqui e escolhe se é menina ou menino, dá um OK e ele vai gerar pra você uma ilustração. Então você escolhe aqui o tipo de cabelo, tá, então vou pegar esse daqui, ó, go. E tá aí, pode ver que ele importa os olhos, o nariz e a boca, tá. E aqui você pode personalizar qual cabelo que você quer, colocar o nariz que você quer. Lógico que não faria muito sentido colocar outro nariz, outra boca, porque você importou, né, a sua boca, o seu nariz. O que dá pra mudar aqui é o formato do rosto, né, pra ter parecido com você, o cabelo, enfim, esse tipo de coisa, tá bom? E tem a opção lá de você criar do zero. Então você vem aqui e escolhe se é menina ou menino e vai colocando aqui manualmente, assim precisar importar uma foto sua. Ok? Muito bacana o aplicativo, eu gostei bastante. Eu vou deixar o link pra download na descrição pra você baixar e testar aí. Além disso, também pode colocar aqui, ó, óculos, um bigode, uma barba, né, acessórios pra deixar o negócio mais interessante. Muito legal mesmo esse aplicativo, tá. Tem aqui, ó, gestos, sinais ou com o celular na mão. E depois você pode exportar isso aqui, usar no Facebook, usar no seu Twitter, no seu WhatsApp, como um avatar, como sua foto de perfil. Eu achei bem bacana. Beleza? É isso, o link pra download tá aí na descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.